Esta semana, a Essência tem copos, brindes, prémios e sommeliers. Percebemos os desafios de selecionar o copo mais indicado para diferentes tipologias de vinhos com o Maximilian Riedel, o austríaco da 11ª geração de uma família com tradição mundial no métier. Mostramos o regresso a Portugal do Corte of Sommeliers para duas novas etapas do exigente ciclo de estudos para a obtenção do Grau Master e recuperamos os vencedores do concurso Os Melhores Verdes e os grandes momentos da festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço. A Essência, vinho, gastronomia, é no turismo pela Revista de Vinhos. Este fim de semana na RTP3, com repetições na RTP Internacional.